Boa noite aos amigos do Ultra Esportes. Hoje a gente vai trazer o quadro que história é essa aqui dentro do programa. Nós vamos falar de duas viagens de clubes do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar da primeira viagem feita de avião por um clube, que foi o São José de Porto Alegre. E também vamos falar da primeira excursão que um clube do Rio Grande do Sul realizou para fora do Brasil, que foi o Cruzeiro também de Porto Alegre. Vamos começar pelo São José, pessoal. Então, situando para quem não conhece muito, o São José foi um clube fundado no dia 24 de maio de 1913 por alunos do Colégio São José. O primeiro estádio do São José foi localizado na Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, onde hoje se localiza o Hospital Militar. Ele se chamava Estádio da Montanha. E ali, na década de 10, 1913, e no fim da década de 30, 1939 para 1940, ele passa para o estádio que ele ocupa até hoje, que é o Estádio do Passo da Areia. A ideia da viagem, conforme relatou o João Leal Silva, tesoureiro do São José na época, com a ideia de viajar de avião, ela partiu do diretor de futebol do clube, Edgar Wiltz, e do secretário, Moisés Antunes Cunha. Eles conversavam no bonde do Menino Deus no retorno de um jogo do São José contra o Fusbol Clube Porto Alegre, na Chacra das Camélias, pelo Campeonato da Cidade, onde o São José havia perdido por 3 a 1, no dia 3 de maio do ano de 1927. Então, eles voltavam da viagem, vindo do estádio, conversando, e tiveram a ideia de viajar de avião. E aí, a ideia de viajar de avião era enfrentar algum clube da Zona Sul do Estado, e a proposta foi feita ao Esporte Clube Pelotas. O Pelotas aceitou a proposta e aceitou pagar as despesas do avião, de hospedagem da delegação na cidade, e isso era uma coisa muito comum na época, quando se tratava algum amistoso, o clube que receberia a agremiação visitante se encarregava de pagar as despesas da viagem, todos os custos, até porque ele teria como obter um lucro na bilheteria, já que haveria o jogo. Então, o dia da viagem foi dia 5 de junho de 1927, esse jogo amistoso contra o Esporte Clube Pelotas. Era uma manhã fria e chuvosa de domingo, então, a equipe do São José embarcou no hidroavião Donnerval, chamado de Atlântico, que era da companhia Varig. A Varig foi fundada oficialmente no dia 7 de maio de 1927, um mês antes dessa viagem. Então, o voo inaugural da Varig foi em 7 de maio, e o voo que levaria os atletas foi no dia 5 de junho. Mas, desde 22 de fevereiro daquele ano, a Varig já voava para Rio Grande e Pelotas. Então, já existia essa linha de forma não regular, aí passa a ser regular em maio, e no dia 5 de junho, ela leva os atletas do São José. O voo durou 2 horas e meia, são 260 quilômetros pela estrada, e se tu calcular em linha reta, dá 220 quilômetros sobre a Lagoa dos Patos. O embarque foi feito na Ilha Grande dos Marinheiros, já que a Varig tinha apenas 2 hidroaviões, o campo de aviação já existia, que se chamava campo de aviação, e depois passou a se chamar aeroporto Salgado Filho. Mas, como a Varig não tinha aviões de trem e de pouso, a decolagem acabou ocorrendo na Ilha Grande dos Marinheiros. A Varig foi comprar um avião com trem de pouso e passar a usar o campo de aviação só em 1932. Antes da decolagem, houve a preocupação por parte do comandante Rudolf Kramer em relação à condição meteorológica e também ao peso de decolagem da aeronave. A Varig havia solicitado, antes que o clube informasse o peso exato de cada passageiro, porém, naquele dia frio, todos usavam os casacos pesados, devido ao tempo. Estava muito frio, o pessoal foi mais encasacado ali, então modificou um pouco o peso do pessoal ali, o peso total do avião. E outra coisa, essa aeronave, o Atlântico, ela possuía capacidade para apenas nove passageiros. Então, eram nove passageiros sentados, mais a tripulação. Então, dois jogadores, o Alberto Moreira Hansel, conhecido por Bagri, ele era o goleiro da equipe, e o Antônio Pedro Neto, pai do treinador Francisco Neto Chiquinho, que o pessoal conhece aí, que trabalhou em vários clubes do interior do Rio Grande do Sul, Chiquinho, eles tiveram que viajar no compartimento de bagagem. Algo impensado hoje, nos dias de hoje, alguém viajar no compartimento de bagagem. Na cabine de passageiro, eles estavam sentados em poltronas de vime e com a proteção de algodões colocados no ouvido, pelo fato de o avião ser muito barulhento. Bem diferente do que é hoje, se for viajar num avião de carreira. Enfim, eu vou passar agora a lista dos jogadores que foram no avião. Álvaro Kessler, Dirceu Silva, Alfredo Cesaro, o Pinho, César Cesaro, Nicanor Leite, o Nona, Clóvis Carneiro Cunha, Walter Rabe. O chefe da delegação, Carlos Albino Miller Pires, e o secretário, Moisés Antunes Cunha. Antes do embarque, o então presidente de São José, Walter Zap, pediu para que fosse feita uma foto do grupo Junta Aeronave, para guardar de recordação, caso acontecesse, ocorresse algum problema, alguma tragédia, enfim, já que era a primeira vez que se estava viajando de avião. Na foto, tem uma coisa curiosa. O jogador Antônio Pedro Neto aparece com um fardo entre as pernas. Eram 30 exemplares do jornal Correio do Povo que ele havia levado para vender no local do jogo. Naquele tempo, os diários de Porto Alegre só chegavam em pelotas dias depois, pois iam de navio, mas levando de avião, o Antônio pôde vendê-los já no domingo, e aí ganhando um dinheiro que foi suficiente para pagar a janta após a partida. Como eu havia falado, 11 jogadores viajaram de avião, 9 atletas e mais 2 dirigentes viajaram de avião, 11 pessoas, os demais viajaram de vapor. Vapor, no caso, o navio, que fazia ligação Pelotas-Porto Alegre pela Lagoa dos Patos. João Leal da Silva, o tesoureiro do clube, viajou dois dias antes de navio para acertar os detalhes da partida e a estadia em Pelotas. Ele foi acompanhado dos jogadores Odorico Monteiro, Benedito Kahneman e Walter Kahneman, o Berlina. Esses quatro que viajaram de navio, eles voltaram de avião, ocupando o lugar de outros quatro passageiros que acabaram retornando de navio. O placar da partida é o que menos importa nessa história, mas apontou empate em 2x2. A FIFA reconheceu, em 1992, tal feito e está registrado na entidade como sendo a primeira viagem de avião de um clube para uma partida de futebol. Então, está registrado lá que o primeiro clube a viajar de avião para uma partida de futebol é o São José de Porto Alegre, que viajou nesse avião Atlântico da Varing. E o São José e a Varing, eles têm mais algumas coisas em comum. Um dos fatos que liga o São José a Varing é o terreno que o São José ocupa hoje na Avenida Cis Brasil 1200 no bairro Passo da Areia, pertenceu a Rubem Berta, que era um executivo da empresa aérea. Ele tinha intenção de construir ali uma pista de pouso. No entanto, como já havia considerável expansão imobiliária na região, e aí, então, a segurança do aeroporto ficava comprometida, o Rubem Berta acabou colocando o terreno à venda. Em 1939, os dirigentes do São José compraram a área por um preço abaixo do valor de mercado. No dia seguinte, no ano seguinte, em 24 de maio de 1940, foi inaugurado oficialmente o Estádio do Passo da Areia, assim chamado até o ano de 2020, quando mudou para Francisco Noveleto Neto. Pessoal, essa foi uma historinha do que história é essa, contando a primeira viagem de avião de um clube no mundo, que foi a viagem do São José. Então, eu agradeço a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Ultra Sports Multimídia, e a gente segue, vamos contar mais outra historinha.